Fundo branco, lobo Museu de Arte do Rio, cores preto e cinza. Homem branco, com estatura mediana, possui cabelos curtos e barba branca. Usa óculos. Olá, eu sou Silas Queiroz. O meu sinal é este. Dedo indicador verticalmente na lateral da testa, em movimento sobe e desce. Estou aqui para falar do Museu de Arte do Rio, que tem este sinal. Uma mão de base, só com os dedos indicador e mindinho levantados na vertical, enquanto a outra palma da mão faz um movimento de onda na horizontal, sobre os dedos na base. Sabe o que é? Eu vim divulgar para você uma visita à exposição que leva o nome do famoso Fernando Lindotti, um artista com obras maravilhosas e que inclusive tem relação com o papagaio Zé Carioca. Venham ao mar para conhecer mais sobre este maravilhoso artista e suas obras nesta exposição. Esperamos você! Ah, nosso encontro está marcado para o dia 28 de fevereiro, às 14 horas, e o ponto de encontro será na bilheteria do museu, lá no térreo. Mas, por favor, nada de atrasos, hein? Tente chegar antes, por volta das 13 horas, e aproveite para conhecer um pouco do espaço. A visita terá início às 14 horas, em ponto. Tudo certo? Até lá! Fundo Branco, Lobo Museu de Arte do Rio, cores preto e cinza. Lei de Incentivo à Cultura, Porto Maravilha, Rio 450 Anos, Concepção e Realização, Prefeitura do Rio, Fundação Roberto Marinho. Mantenedor, Grupo Globo. Apoio à Escola do Olhar, Down. Banco Votorantim. Apoio, Governo do Rio de Janeiro. Gestão, Instituto Odeon. Realização, Ministério da Cultura, Governo Federal. Locução e vídeo, Luiz Guilherme Guerreiro.